Fala players! Trazedores de Soul of Eden. Já deixa aquele like e se inscreve aí para conhecermos games novos todos os dias e vamos jogar um jogo de carta Vamos usar esse cara aqui. Acho que é um jogo estilo Clash Royale mais ou menos, não estou vendo a torre, só tem a do meio ali os caras metralhando Tá, então temos três lanes, não é só uma Ah, dá para soltar um de cada lado, esses que tem dois Vamos usar isso aqui, rajada de metralhadora Não dê tréguas aos inimigos, continue a lançar cartas Ok Tá, vamos colocar essa Nossa garotinha aqui Vamos colocar uma desse lado também, elas usam bazucas Vamos colocar esses caras Eu não sei como faz para separar eles aqui na real Um tutorial deu agora Bom, destruímos aí o primeiro inimigo Então vamos lá Lança um ataque poderoso, aprenda a usar a habilidade do guardião Vamos lá, um aqui e um aqui Agora tá mandando colocar esses caras, vamos colocar Ah, deu uma espalhada neles Ah, deu uma espalhada neles Letralha esse maluco aí, velho Esse negócio tem vida pra caramba Eu preciso eliminar as unidades médicas Usabilidade do guardião E caiu uma pedra com os caras lá atrás E caiu uma pedra com os caras lá atrás Ah, deu uma espalhada neles Muito bom, continuei a atacar Muito bom, continuei a atacar Muito bom, continuei a atacar Não, 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 não Quero colocar uma carta ali, mas Vou mostrar aqui, ó Da hora Basicamente é isso Boa O inimigo que sofre um ataque do mutante corrosivo não conseguirá receber tratamento curativo Instrutor Mais uma fase Defenda do ataque inimigo, aprenda os métodos de defesa Espero que o inimigo se aproxime Combate a frente do guardião Use o ataque do guardião como apoio de defesa Ah, tá Vou esperar ele chegar aqui na área de ataque do guardião Então Eliminar esses caras ali Vou colocar umas cartas Eu IPRO Palmo хороший Nos próximos ya Com gap Bom, basicamente é isso aí Players, esse então foi Sofia Ade Valeu. E até mais